Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o Blog by Day e esse rapaz me lambendo, e é o Gohan. No vídeo de hoje eu vou fazer um agradecimento pelos recebidos do mês de setembro barra outubro, tá? Porque eu fiquei alguns dias sem gravar, vocês sabem disso. Primeiro de tudo eu quero agradecer a empresa Círculo novamente pelo apoio. Ela me mandou uma caixa recheada de novelos que vão servir para fazer as próximas peças de vídeo aqui para o blog. Eu já abri a caixa, já comecei na verdade a tecer, e em breve a gente vai ter esses vídeos aqui para o canal. Eu dei uma pausa na gravação dos vídeos, né, eu comentei que eu tinha machucado o dedo, mas agora eu voltei e os vídeos estão quase prontos. Então nas próximas semanas já tem passo a passo. Então muito obrigada a empresa Círculo, vocês sabem que o carinho de vocês é muito importante para o blog. Se você quiser saber todo o nome, cor e especificações dos fios, vão ficar disponíveis num post no blog. O link está aqui no box de descrição, no cantinho do seu vídeo, no primeiro comentário desse vídeo no YouTube. Obrigada, Círculo. Outra pessoa que eu não posso deixar de agradecer é a Daniela Gimenez. Ela é uma leitora do blog que contribuiu pela segunda vez com revistas com material digitalizado. Ela me mandou dessa vez a revista Montricot e a revista Nina Bebê. São revistas que a gente não tem mais em circulação, então é um material bem antigo, um material muito bom. Vocês sabem que eu tento manter no blog um acervo desse material que já não existe mais. Tanto para que a gente não perca esse tipo de conteúdo, quanto também para fazer, né gente? Um estudo desse material antigo é muito bom, eu acho muito bacana. Se você também gosta, as duas revistas ela me permitiu compartilhar lá no blog. Então gente, muito obrigada a Daniela. Em nome de todo mundo que vai usar esse material, em nome, meu nome mesmo, tá bom? Muito obrigada por contribuir com o blog, por compartilhar. Você sabe o tanto que isso é bacana, eu já agradeci a Daniela por e-mail, mas eu faço questão de vir aqui e comentar com vocês. Porque muita gente, a gente, muita gente ajuda o blog. E eu acho certo dar os meus agradecimentos a todo mundo. No mais, gente, o vídeo é bem curtinho mesmo, é só para passar, fazer o meu agradecimento, avisar que vai ter material novo no blog. Beijo gigantesco para vocês. Ah, e esse material, gente, esqueci de falar, fica disponível na aba Scan. Se você clicar, você vai ver vários materiais que já saíram de circulação, muitos deles foram a contribuição de leitores. Se você quiser também contribuir com algum material que você tem por aí, tá escaneado, viu por aí, o e-mail do blog é canaldeilandia.com, tá bom? Beijo gigantesco e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho